Olá pessoal, aqui é o Mário Trentinho e vamos para mais um Gestão e Projetos, é isso aí. E hoje é Dica PMP, é isso aí, mudança do Guia PMBOK, 6ª edição. E cada vez mais a gente vê os gerentes de projetos todos preocupados em seguir melhores práticas. Não é só decorar um standard, poder saber o nome dos processos, nome de ferramentas, porque muitas vezes isso realmente é passageiro. É claro que você precisa se preparar para a prova de certificação, porque isso ajuda bastante na sua carreira. Se você não conhece o Guia PMBOK, o Project Management Institute e as suas certificações, tem outros vídeos aqui no canal sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre o gerenciamento do cronograma, a elaboração do cronograma, que é uma das áreas mais visíveis e mais preocupantes do nosso projeto. Que dia vai terminar o seu projeto? Já falei em alguns vídeos aqui sobre outros processos e hoje eu quero falar sobre o processo de estimar os recursos e de estimar as durações do seu projeto. Estimar os recursos é um processo que no Guia PMBOK 5ª edição ficava dentro da área de cronograma. E houve uma grande mudança agora no Guia PMBOK 6ª edição. Esse processo de estimar os recursos das atividades, ele saiu da área de cronograma e foi para a área de gerenciamento dos recursos, que anteriormente chamava gerenciamento dos recursos humanos. E eu particularmente acho que essa foi uma mudança muito bacana, refletindo exatamente aquilo que os profissionais fazem. Os profissionais fazem como melhores práticas no seu dia a dia. Você estima os recursos dentro da área de recursos. E o que faz esse processo? Ele coloca quantidades de materiais, equipamentos, instalações, pessoas, recursos físicos e recursos humanos. E aí nós fazemos dentro do gerenciamento do cronograma o processo de estimar as durações do seu projeto, que é o que eu quero falar agora. Estimar as durações? Eu recebo muita dúvida sobre isso. Ah, Mário, mas eu não sei quanto tempo duram as tarefas. O que eu faço? Eu chuto um valor? Não, você não chuta um valor. Você sempre coloca as bases de estimativa do seu projeto. E essas bases de estimativa precisam estar documentadas junto com o cronograma. Você já passou pelo processo de definir atividades, já fez o sequenciamento, qual tarefa vem antes de qual. E agora vai estimar as durações. É importante você entender quais são os processos, na verdade as ferramentas e técnicas deste processo de estimar as durações. E a gente tem uma ferramenta que é muito simples e que você pode usar facilmente, que é a analogia. Analogia ou estimativa análoga significa que você vai procurar projetos parecidos ou tarefas parecidas. Ah, eu já pintei uma fachada no ano passado, agora eu vou pintar uma parede interna. Posso fazer uma analogia pelo tamanho da área que eu pintei o ano passado, pelo tamanho da área que eu vou pintar esse ano, e aí eu tenho mais ou menos uma estimativa de duração. Essa é uma maneira. Outra maneira de fazer a estimativa de durações é usar a estimativa paramétrica. O que é a estimativa paramétrica? Estimativa paramétrica é quando existe uma relação matemática, uma relação de produtividade. Eu consigo, por exemplo, fazer um metro quadrado de piso por hora. E aí eu preciso fazer 500 metros quadrados de piso no meu prédio, então 500 horas. Vou multiplicar isso por uma relação matemática. Se você não tiver parâmetro, você não tiver analogia, a gente pode sempre buscar opinião especializada. Quer dizer, você pode procurar uma empresa ou uma pessoa interna ou externa da sua organização para ajudar você com essa estimativa. Os especialistas sempre vão te ajudar. Se ainda assim não for possível, a gente pode usar histórico. E caso não exista histórico, aí vem uma estimativa chamada estimativa de três pontos. Eu uso muito essa estimativa nos meus projetos. E eu acho ela fantástica, bem poderosa, rápida e fácil de fazer. Como é que funciona a estimativa de três pontos? A estimativa de três pontos, você tem uma estimativa pessimista, otimista e mais provável. Você pode pegar essas três estimativas de duração e você pode fazer uma média aritmética, somar as três, e dividir por três, ou uma média ponderada, somar as três, mas colocar um peso pessimista mais quatro vezes o mais provável, mais o otimista dividido por seis. Uma média ponderada que é mais realista, porque em geral você vai estar mais próximo daquilo que é a estimativa mais provável, e não nos extremos de pessimista e de otimista. Agora, uma grande dúvida, e essa é a marcha sacada desse vídeo aqui pra você, é a seguinte, o pessoal me fala, Mário, tá legal, então a estimativa pessimista, pra pintar a fachada desse prédio aqui que eu tô, vai demorar dois anos, pessimista. Eu falo, cara, isso não é pessimista, isso é um absurdo, não demora tudo isso. A estimativa pessimista é uma estimativa razoável, da pior vez que você já fez aquela atividade. Então, se eu já pintei aqui, em geral, eu consigo pintar a fachada com duas semanas, esse é o mais provável. Então, 14 dias é o mais provável. Mas teve uma vez que choveu, que faltou tinta, deu problema, eu pintei em 45 dias. Esse é o pessimista. Algo que seja razoável, mas que foi o seu pior caso, ou estimativa de pior caso. E o otimista? Aí vem também o otimista, Mário. Então, o otimista é o pintar a fachada desse prédio em um segundo, em uma hora. Isso também é impossível. O otimista é a vez mais rápido que você já fez essa pintura. Então, eu fiz várias pinturas, em geral demora 14 dias. Teve uma vez que não tinha tinta, que deu um monte de problemas, que eu demorei 45 dias. E teve uma vez que a equipe era super produtiva, estava sol, funcionou tudo direitinho, e eu consegui pintar em 10 dias. Essa é a sua estimativa otimista. Então, otimista, pessimista e o mais provável permite você ter a estimativa de duração. Espero que isso tenha ajudado você bastante a poder definir as durações realistas das suas atividades e que você possa elaborar bons cronogramas com isso. Um grande abraço e até a próxima!